A Itália não está disposta a se tornar o campo de refugiados da Europa, disse hoje a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, assegurando que o seu governo salvou mais migrantes em dificuldade no Mediterrâneo Central do que todos os outros anteriores. Meloni falou na Câmara dos Deputados por ocasião do próximo Conselho Europeu qual a Itália quer discutir a política de imigração e respondeu aos ataques da oposição ao naufrágio de 26 de fevereiro na costa da Calábria, no qual pelo menos 88 migrantes morreram. Nossos centros de acolhimento estão cheios e é muito difícil impedir que os migrantes saiam e se dirijam a outros países. Além disso, não estamos dispostos a aceitar que a Itália seja o campo de refugiados na Europa, disse a líder de extrema-direita. Deixaram-nos sozinhos para fazer este trabalho, acrescentou Meloni numa crítica à União Europeia, depois de alertar na terça-feira no Senado que a migração é uma emergência e está se tornando estrutural e que as fronteiras marítimas são europeias e a União Europeia tem de defendê-las. E aí E aí E aí E aí O que é isso?